E na sua opinião, existe manipulação no futebol virtual? Manipulação no futebol virtual? Que bai, agora tu me botou numa... Bate, mas olha, tu me botou numa saia justa, né? Manipulação no futebol virtual. Bom, eu vou te passar a minha opinião e eu quero dizer que eu respeito a opinião de todas. Até porque tem um trader nesse mercado, uma pessoa que eu admiro demais, que tem uma opinião divergente da minha. Manipulação no futebol virtual. Bom, Edivan, eu acredito... Ponto um, tá? Que quem acusa, prova, sabe? Muita gente fala que é manipulado. Mas ninguém nunca provou que é manipulado, nunca saiu um artigo, uma matéria, uma notícia, nada. Só que ao mesmo tempo que quem acusa, prova, né? Você não pode me provar que é manipulado. Mas eu também não posso te provar que não é. Então vamos olhar para o outro contexto da coisa. Por que as pessoas falam que o futebol virtual é manipulado? Porque em sua grande maioria elas perdem, correto? Perdi porque é manipulado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta agora, Edivan. Deixa eu te devolver a pergunta. Tu acredita que o trade esportivo, ele é manipulado? O futebol real é manipulado na maioria dos jogos? Sim ou não? Na maioria dos jogos não. Mas as pessoas também perdem lá, não perdem? Com certeza. E a bolsa de valores, a sua grande maioria, é manipulada? Não. Mas as pessoas também perdem lá. E opções binárias, é manipulado? Sim, não. Mas as pessoas também perdem lá. E forex, é manipulado? Mas as pessoas também perdem lá. Então o que eu estou te falando? Será que as pessoas perdem no futebol virtual porque é manipulado? Porque então... Por que elas perdem no trade esportivo? Porque no trade esportivo elas também perdem. É porque é manipulado também o que eu acredito que as pessoas perdem no futebol virtual. Sabe por quê? Pela ausência de preparo. Porque o cara que perde no virtual, ele perde no real. Ele perde na bolsa, ele perde em qualquer mercado. Só que aí eu te pergunto, o que o ser humano é perito em fazer, Edvan? E transferir a responsabilidade. O que tu acha que é mais fácil? É verdade, com certeza. Eu dizer, cara, eu perdi no futebol virtual porque isso aqui... Eu não tenho preparo para ganhar nesse negócio? Porque não se trata do que tu faz. Se trata de como tu faz. O que é mais fácil dizer? Cara, eu perdi porque eu não tenho preparo. Ou dizer, cara, eu perdi porque isso aqui não é manipulado. Tu já ouviu a parábola da raposa, Edvan? Não. A parábola da raposa é mais ou menos o seguinte. Tinha uma árvore de uvas, uma parreira, e passou uma raposa. E olhou umas uvas muito bonitas, maduras, lindas. E ela disse, eu vou comer essas uvas. E ela começou a pular atrás da uva. Ia pular. Ia pular. E ela passou o dia todo pulando, tentando pegar a uva e não conseguiu. Quando ela viu que não ia conseguir, ela disse, quer saber de uma coisa? Essas uvas tão feias, tão verdes, eu nem queria pegar isso. O que essa reflexão nos diz? Que o ser humano, quando não consegue algo, a primeira atitude é desprezar. É se afastar daquilo. Desprezar aquilo que um dia ele desejou. Terceiriza a responsabilidade. Terceiriza. Wesley, o futebol virtual é manipulado? Por que as pessoas falam isso? Porque elas perdem no virtual. Só que elas também não perdem no futebol real, Edvan. Perdem, né? E é porque é manipulado também? Sensacional. Faz sentido pra você? Todo sentido. É como eu te falei, Edvan. Eu não posso te provar que é ou não é manipulado. Mas você vai concordar comigo que as pessoas não perdem só no virtual. Elas perdem em todos os mercados. E três, Edvan. Eu não sei se é manipulado ou não. Eu acredito que não seja. Mas eu sei que existe um algoritmo. E que aquele algoritmo tem um comportamento. E que quando tu entende o comportamento, tu ganha dinheiro. Eu falo isso com propriedade porque eu ganho dinheiro com esse negócio. E tenho mais de 6 mil alunos que operam comigo diariamente. E ganham dinheiro também. Sensacional. E eu tô aqui pra provar. Top demais.